Vou conversar com a mãe Adriana, ela não quer aparecer. Adriana, tá feliz? Muito feliz, graças a Deus, voltamos a ele bem. O filho apareceu? Graças a Deus. Uma felicidade, né? É muita. Era de costume dele ser esse, no mato? Ele gostava de andar bastante pelo terreiro, mas na mata nunca foi, nunca andou. Como ficou o coração da mãe esses dias todos? Angustiante, né? Apertado. Sem saber notícia, né? Do paradeiro. E graças a Deus, ele é do mato mesmo, né? Ele é. Nasceu no sítio, vive no sítio, né? E hoje provou que ele é do mato. Do mato mesmo. Vive no mato e vai ser criado no mato. E ele apareceu bem, né? Apareceu bem. Só pediu uma água. Água, pra se hidratar, né? Desses dias todos sem beber, sem comer. Mas ele é acostumado a sair e andar à toa assim? Ele anda bastante, ele anda bem, gosta de andar. Quantos anos ele tem? Dois anos. Dois anos e? Dois anos e dois meses. Dois meses? E acostumado? Acostumado. Gosta de andar no mato? Gosta. Adirão, mas esses dias, desde sexta-feira até agora, o coração disparado, pensava o pior? Hoje eu pensei o pior. Porque sem saber notícia, sem nada, hoje eu pensei o pior. Mas graças a Deus, encontramos ele. Coração de mãe, como fica? Agora fica contente, né? Feliz. Só tem quatro filhos? Quatro filhos. Isso aí, só tem um de dois meses, né? Tem o doido do mês, mas é o xodó também, né? É o xodó. E agora mais ainda, né? Mais ainda. É um sobrevivente, graças a Deus? Graças a Deus. Nunca acompanhou um aparato desse aqui? Nunca, nunca. Sempre a gente vinha pela televisão, né? Mas na realidade, nunca. Na realidade, nunca. A gente pensei que ia acontecer comigo, não era coisa dessa. E hoje aconteceu. Hoje aconteceu. E graças a Deus, Adriana Marques. Que nome dele? Arthur Delema. Dois anos. Dois anos. Trinta e oito. Trinta e oito.